O que é isso, mamãe? O que é isso, mamãe? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? O que está aqui é a turminha que usava droga aqui, que mexeram nessa televisão, e as mães e os pais deles que já foram também e que estão esperando solução. E a senhora está falando ali que tem uma turma que não deixa eles saírem, a turma daqui saírem. São devedores de droga, de dinheiro, e não deixa eles passarem. É, estou sentindo que tem uma presença aqui do meu lado, né? É um moço que está cheio de tatuagem, ele tem aqueles negócios grandão aqui na regra, e piercing, aqueles colares enormes, estão de bermuda, estão de tênis, mas é aqueles que impõem respeito, sabe? Certo. Ela quer conversar com a gente agora? É ele. Não, tem ela que está... Ela quer que você tente convencer ele a deixar todo mundo sair daqui. Ah, ele que está prendendo o pessoal aqui. É ele, é ele. Ele está aqui no meu lado. Ele. E ele tem nome? Primeiro nome, por exemplo? Não, ele falou assim que ele pode falar para você o nome dele de guerra, que todo mundo conhece ele no tráfico. Tá. Pode ser. Mas o primeiro nome dele ele não tem? Ele... O nome... O primeiro nome dele é Alberto, e o nome... Todo mundo trata ele aqui de cachorro louco. Tá. Alberto, o meu é Aragão. Mário. Vemos daqui para conversar com você. Ele quer que você se esclareça aqui. Ele quer saber o que você está fazendo aqui. Então, é... Vemos aqui te esclarecer mesmo. É. De... De... De um... De um... De um diálogo. Tranquilo. De paciência. De esclarecer algumas coisas, né? E também saber alguma coisa de você. Como que você se sente? Como que está? Por que que você não deixa o pessoal sair daqui? Qual a situação? Ele está falando assim, ué? Estão devendo para mim. Os camaradas estão devendo para eles. Você acha que ele vai deixar sair? E não adianta mandar pai, mãe, filho, tio. Que vai ficar do mesmo jeito. E não adianta que você queria colocar a senhorinha ali. Me mostrando que isso daí para mim não quer dizer nada. Tá, mas é... Quando é que você começou nesse ramo aí, meu irmão? Por que que você quer saber? Ah, a gente gosta de saber das histórias, né? Tá, eu comecei moleque. E o que levou você a fazer isso? O que que leva uma pessoa a entrar nesse mundo? Falta de dinheiro? Morar num lugar horrível? Sim. Sujo? Sem comida? Sem água? Sendo desclassificado nos lugares? E aí vai. Aí quando você vê que você tem poder nesse mundo, meu filho, o que que você quer fazer? O que que você quer fazer? Isso aí, você acha que você não tinha uma outra chance? Uma outra oportunidade além desse caminho? Quem mora nesses lugares não tem chance. Nem endereço tem. Sabe como que chega correspondência? Lá embaixo. Você tem que descer, você tem que pedir permissão. Isso não é vida. Agora não, agora eu mando, eu faço, eu aconteço. Agora eu sei que eu tenho poder. Quando você era moleque que entrou para esse ramo, você lembra mais ou menos o ano que era, a sua idade? Eu já tinha falado que eu não ia falar nada sobre mim, por que você está querendo saber a idade? A idade que eu tenho agora, eu sei, eu tenho 35 anos. Tá, e que ano que você está hoje? Eu comecei nesse mundo, eu tinha uns 12 anos de idade. É muito tempo, né? Que me mostraram o poder. Sim, você está vendo, eu tenho muito dinheiro. Hoje com 35 anos, você está em que ano? 1900 alguma coisa? Para que você quer saber? É a história, é a história. Eu falei para você que a gente gosta de saber das histórias. A data de agora? Isso, é o ano que você está. O ano que você está. Espera aí que eu vou pedir olhar aqui no meu relógio aqui, mas o meu relógio está certo. Agora são meio de 40 e sim, dá para ver a data aqui claramente. Nós estamos em outubro, o meu marco outubro. De? Outubro de 2010. 2010. 2010, 35 anos, 2010. Né? Hoje você teria... Teria não, eu tenho. Hoje você teria 46 anos? 46 anos. Porque hoje nós estamos em 2021. Tá bom. Você está vendo meu relógio aqui ou não? Não. Que eu tenho no meu braço? Não, você pode aproximar mais ele? Opa! Aqui ó, eu vou apertar um botãozinho para aparecer aqui. Você consegue ver? Ele está olhando. Consegue ver? Ele está olhando. Viu? Isso daí para ele falou que é um o que? Um bracelete, né? É, está aparecendo os números aqui dentro. Marcando a hora, inclusive. Ele deu uma olhada, só não conseguiu ver a hora. Não, tudo bem. Mas não é um bracelete, é um relógio digital. Ele marca a hora também. Um dele que está no pulso dele é aquele... Aqueles de ponteiro, né? Que tem umas pulseiras de metal assim. Sim, sim. Eu tenho um parecido também. Um dele e daquele. Então, Alberto, a gente está em 2021, tá? Mas ele está perguntando por que você está querendo conversar sobre data? O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem, tudo a ver. Porque você está parado no tempo 11 anos. 11 anos você está parado no tempo. Você já viu o aparelho que está na minha mão, né? Foi você que fez piscar ele, não foi? Chegou perto? Não, ele falou que só o olhão, ele não mexeu não, ele não mexeu nenhum botão. Só com a presença. Você consegue chegar perto dele? Tenta, tenta tocar nesse aparelho então. Que o Aragão está segurando. Ele já está com o Aragão. 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 Não, mas tenta pegar o aparelho então. Já está com ele. Tira da minha mão por gentileza. Ele está tentando. E por que que não está conseguindo, meu amigo? Ó, eu vou pegar o aparelho, tá? Eu vou pegar o aparelho. Eu peguei o aparelho. Ele está olhando. Agora, você não pegou lá, pega aqui agora. Ele está com a mão aí? Aqui? Uhum. Por que que você não está pegando então? Ele não entendeu. Mas você tentou pegar? Sim, a mão dele passou na sua. Passou direto, por que que passou direto? Aí, eu peguei. Pronto. Peguei de volta. Não, ele está querendo que eu coloque na mão dele. Se colocar na mão dele, vai cair. Então, mas... Pode retirar da minha mão. Está livre, ó. A mão espalmada. Vamos fazer assim, ó. Pega do chão agora. Pega do chão e está tentando pegar. Você está entendendo o que que a gente está querendo dizer, meu amigo? A gente está querendo dizer que você está parado no tempo 11 anos porque você já não pertence mais a esse plano. Ele falou você também com essa história? Por quê? Você não acredita? Você não conseguiu pegar o aparelho? Não, ele falou que já vieram, já falaram para ele, mas... Sim. A gente veio reforçar. Ele acha que você está querendo tomar o que é dele. Não, meu amigo. A gente nem usa essas coisas. A gente nem consome. A gente não distribui. A gente não trabalha com esse tipo de coisa. A gente não está querendo tirar nada de ninguém que não. A gente está querendo mostrar para você a realidade. A sua realidade nova. Que faz 11 anos que você morreu. Nossa, ele ficou... Chocado, né? Chocado e furioso. Então, ainda não está lá e para cá. Então, você está furioso? Então, chega perto do aparelho aqui. Chega perto do aparelho, por exemplo. Ele está furioso. Chega perto do aparelho, então, já que você está furioso. A sua energia vai fazer com que essa luz pisque. Pronto, está lá. Fiscou? Fiscou. Então, chega mais perto dele. Furioso. Não precisa ficar furioso. Você morreu, meu amigo. Todo mundo vai morrer um dia. E ele está bravo porque ele não consegue matar a gente. Não, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E agora, eu estou sentindo a sua presença do meu lado aqui. Então, vamos lá. Vamos esclarecer. A hora do esclarecimento. Tem uma pessoa que você gosta muito e que você não vê há muito tempo? Não. Ele falou assim que é a mãe dele, desde quando ele saiu de lá, da favela lá do Rio de Janeiro. Favela do Rio de Janeiro. E veio para cá. Para cá. Ele tem ponto nessa cidade aqui. Certo. Não aqui, na cidade. Sim, na cidade. Certo. Certo. Então, eu estou sentindo a presença da tua mãe agora. Por isso que eu toquei nesse assunto. Eu estou sentindo a presença. Se você, nesse momento, começar como se já foi esclarecido que você não pertence mais um mundo carnal, agora você está no mundo espiritual, e esse é o momento de você enxergar a tua mãe, porque ela nunca te abandonou, ela sempre esteve do seu lado é que pela sua razão de ser, de estar você não conseguia enxergar agora sim, agora você vai se acalmar um pouco e vai prestar atenção que você vai enxergar essa mãezinha, que sempre quis te dar um abraço mas você não enxergava não conseguia ver a presença dela, sim, porque ele falou assim que os dois brigavam muito, por isso que ele saiu de lá, exatamente, mas ela brigava com você Alberto, porque você mexia com essas coisas e ela não concordava ele falou que sim, então mas ele falou que ele não queria ficar naquela vida, ele não queria deixar ela naquela vida sim, acontece que o fato de você ter saído é porque a sua mãe não concordava com aquilo a sua mãe, ela queria uma vida honesta por mais dificuldade que vocês estavam passando ela sempre quis ter dignidade, decência e o mundo das drogas o próprio nome diz droga é uma droga porque você pode ter dinheiro você pode ter casa você pode ter carro fazenda o que for só que a sua dignidade ficou lá atrás meu irmão ele falou que dignidade não mata a fome ele tá rindo pois é então pois é dignidade não mata a fome não paga a conta não te dá nome e pra que você quer nome? ele quer ficar famoso famoso? famoso e te levou aonde isso aí? aonde te levou isso tudo? lá, sou famosa a única coisa que eu fujo e me escondo é só da polícia só isso então você não precisa esconder mais você não precisa fugir mais você já tá morto eu sei você já me falou isso você me falou vários e agora? o que você acha? o que vai acontecer com você? não sei eu te pergunto o que você vai fazer comigo agora? eu não vou fazer nada meu amigo nós estamos oferecendo pra você agora uma opção melhor melhor do que? melhor que isso aqui faz quanto tempo que você não não veste uma roupa limpa? você já se olhou? olha pra você olha como é que você se encontra nesse exato momento nesse exato momento tem uma pessoa que vai te mostrar um espelho ele falou assim que já que ele já viu que ele tá todo sujo então você não come você não toma água que eu já tinha percebido o cheiro dele já por isso que ele ficou meio assim ele tá com um monte de cheiro misturado mas não é cheiro legal você já conseguiu ouvir o seu nome? ele disse que ainda por enquanto não não, tudo bem só ter como que ele fala? é sente mas não a sensação isso essa palavra sensação mas ele não tá conseguindo ver é porque o seu sentimento não permite que aconteça isso você tá muito apegado ainda a essa matéria entendeu? você tá muito apegado ainda ao seu pensamento de tempos atrás aí tá perguntando pra você se 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 ela tá como a gente aqui ou se ela tá como ele entendeu? ela tá como você tanto que ela nunca te largou e ela sempre esteve ao seu lado como você tá num pensamento diferente do dela e agora com o esclarecimento você pode enxergá-la porque aí você vai tá no mesmo pensamento na mesma linha de pensamento agora você vai conseguir enxergar entendeu? ela nunca te deixou ele tá começando a... se permita, meu amigo se permita tem uma moça atrás dele que tá com a mão igual o Aragão que faz quando vai dar passe mas ele não viu a moça não, não, tudo bem ela tá ajudando ele a enxergar ela tá com a mão igual o Aragão que faz quando tá dando passe de costas sim, sim então, Alberto se permita, meu irmão ele falou assim então que vai seguir o que vocês estão falando mas que se ele ver que a historinha pra ir dormir ele vai voltar tudo bem isso quer dizer que você não vai voltar que ele vai voltar pro mesmo lugar ele falou não, você não vai voltar, meu amigo porque você vai ver que é um lugar diferente pessoas diferentes a sua mãe ela vai te dar um amparo obviamente que ela não vai ficar o tempo todo contigo porque ela tem mais que fazer também você vai pra um outro lugar pra uma outra com cuidado de outras pessoas ele falou assim tudo bem agora ele não tá mais com aquele sentimento de raiva ele tá assim como se como se você tivesse abalado que você fosse começar a chorar sim, sim tá emocionado isso, isso eu vou pedir um favor pra você, Alberto eu vou te pedir um favor então esse pessoal que você tá prendendo aqui eu gostaria que você libertasse eles deixasse eles irem ele falou assim que então agora ele que ele viu que não tem mais e outra ele sentiu que ele perdeu um pouco a o poder é a força ele acredita no que a gente tá falando ele conhece um moço que tá de tênis ele já já viu ele várias vezes ele não sabe o nome dele sim, é o Cristiano mas ele acompanhava ele várias vezes ele já foi na garupa dele olha que legal já deu carona já, Cristiano ele foi pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo com ele tá louco tá louco aí ele aí ele falou assim que tão tudo bem que ele tá aceitando porque o moço tá aqui que ele conhece ele tava acostumado com o moço que ele vai então e que a turminha que tá aqui na casa pode ir ele falou que tem policial preso aí tem policial tem tem usuário de droga tem pessoas que eles assaltavam e trazia pra cá entendeu tem um monte de gente tem pais mães dos dos meninos que usavam droga junto com ele que ele ensinava a mexer com arma aquelas armas grandes mas mais antigas sim só isso ele falou assim que vai mas que não é que ele perdeu né pra você ir acreditando que ele perdeu totalmente o poder que se acontecer alguma coisa que ele vê que tá errado ele vai voltar pode voltar mas você não vai voltar não vai voltar com certeza então ele falou assim ele já tá indo até a porta e já vai liberar já o as pessoas pra saírem já ele já entrou já ele entrou e eles já vão saindo eles vão sair por aquela porta mesmo nós vamos agora pra conversar com outros outros irmãos já que o Roberto já tá indo né já foi se você se você sim sim é que ele deu permissão alguém perguntou pra ele se podia ele autorizou o pessoal sair então autorizou tá e tem mais alguém com a gente aqui? sim o pessoal tá Tchau.